Ninguém se apercebeu da vistosa com quem dividiu o tempo e o espaço. Deixou todo mundo perdido no vislumbre que causava em todo o vilarinho no jeito que bailava. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Rás. Cidades e Medos, Belo Horizonte O Curral de Maria Papuda Episódio 5 O Capeta do Vilarinho O Rebuliço se fez presença no queixume da povaria que se escafedeu de medo As outras entidades também riram porque já sabiam que ninguém podia mais que o rei do baile senão um inventor da luxúria O grande mentiroso O Zóio Azul A vasta cabeleira amarela cintilava junto com os cornos impostados firmes nas cãs do dançarino que ninguém nem mesmo viu chegar O Aproveitoso se fingiu de redemoinho e se escafedeu no meio do corre-corre desembestado da turbe assim que se revelou Na memória as coisas não tem ordem quando a emoção se faz grande O corpo ainda arrepia de lembrar mais do jeito que todo mundo se enganou do que da própria visão de ter o tinhoso pleno de xiste por perto Não tem castigo maior de não saber quem que do teu lado cisca o mesmo chão e divide o mesmo céu Faz a gente duvidar dos pensamentos da gente de achar que um é igual ao outro mesmo Todo mundo tem um que de tinhoso E um que de semente de luz também Pensar no diferente que poderia ser pede a graça E contar de trás pra frente dá na mesma porque quando o absurdo se faz presente o presente maior mesmo é o próprio absurdo No Vilarinho o baile seguia dentro dos conformes Na multidão se via gente esbarrando em gente que esbarrava nas forças dos pensamentos nas mãos que deslizavam vontade que esbarravam no povo de lá e que nunca deixavam de cuidar de ninguém Gente do povo da noite que chegava com cheiro de flor para atrair a querência de bem querer Foi no meio das tantas vontades de um pelo outro que ele apareceu Montado em sorriso e com um brilho no olhar que não tinha espaço pro branco que maiormente todo mundo tem De chapéu bem posto mal se via a diferença que ele carregava no rosto do resto dos homens e das mulheres que se faziam orgulhosos de estarem ali Ele apareceu na galhadia de quem não se importa com mais nada e isso também teima a atenção Ninguém se apercebeu da vistosa com quem dividiu o tempo e o espaço Deixou todo mundo perdido no vislumbre que causava em todo vilarinho no jeito que bailava O que ficou nos olhares daquela noite foi o flutuar de um jeito do povo do ar E o chapéu desenganava todo o povo da magia que tinha porque era prova de não cair e de nem nunca deixar enganar a quem quer que visse a vasta cabeleira que guardava dentro dele A mais vistosa também não parecia pisar no chão mas dela já sabia por de costume estar sempre por lá dançando junto à noite Quem de costume sempre ouviu o nome do maior dançarino do vilarinho como campeão da noite e que sempre sonhou em ocupar o lugar no trono e surrupiar sua coroa viu ali finalmente alguém que pudesse realizar o desejo de todo vilarinho Quando se ouviu no alto-falante o dono do picadeiro anunciar mais uma vez Ricardo Malta como o rei da noite o alvoroço marcou presença Porque como eu já falei não sei se o susto veio primeiro ou depois que o forasteiro acumulado de ódio se alvorou como um dançarino número um daquela noite Sem aceitar a derrota bem antes mesmo de Ricardo Malta subir ao palanque para receber o prêmio sem mesmo desatar a mão da cintura da vistosa com quem buliçosamente bailou a noite inteira no esquecimento de ser o que era desencarnou o chapéu de boiadeiro da cabeça e desatou-o no chão Desse jeito não deixou a mostra só a vasta cabeleira amarela mas também os dois chifres que apontaram para as estrelas que chegaram até a dar uma piscadela mais forte de susto assim como em todo mundo que estava por perto A única que não entrou no tropéu e que se sentiu só quando do seu companheiro de dança só mal ficou o cheirume de enxofre foi a vistosa o resto tudo virou poeira junto com a terra que o alvoroço dos pés levantaram no medo de ficar por ali como que conta mesmo o desejo de não perder os momentos que a vida guarda e a curiosidade de ver o que todo mundo viu na semana seguinte o baile estava ainda mais cheio cheio de gente que queria desafiar e encarar o capeta do vilarinho gente que queria saber se ele voltava para ver se era verdade o que todo mundo contava pela cidade inteira e aí o rebuliço foi outro foi de gente contando que botou o tinhoso para correr que acabou deixando herdeiro que nunca mais se avistou a vistosa eu mesmo como dito no começo de tudo da lembrança fica a teimosia de não querer de jeito nenhum ser dono da verdade até porque na vida aprendi que cada um tem a sua e sou ninguém de duvidar de quem quer que seja e nas outras semanas que vieram não faltou foi gente que queria dançar e festejar e assim como eu lembrar de assombro o que do terror é de se ter ao lado o dono das trevas e deixar gravado de lembrança nas ventas da gente esse foi o quinto episódio de Belo Horizonte o curral de Maria Papuda do especial de Cidades e Medos do Senhor o techo o que é um